Olá pessoal do Acesso Cultural, hoje está um frio, um frio de doer a espinha. O espetáculo acabou agora, mas eu gostaria de mostrar para vocês primeiro essa árvore maravilhosa do Porto Inglês. Eu estou em Madrid, Espanha, fazendo Rei Leão. Bem, uma curiosidade daqui é que o Porto Inglês normalmente, todos os anos, eles fazem uma arquitetura de Natal assim fabulosa e que vem gente de todas as cidades para poder ver, para poder assistir, a gente cantando, é uma parada assim meio maluca. Esse ano eles só colocaram essa coisa assim, porque essa árvore, né, e está todo mundo assim um pouco triste por isso. A rua está toda enfeitada e uma outra coisa também bacana aqui é que meia-noite tudo apaga, essa árvore apaga, todas as coisas de Natal apaga para poder economizar energia, sentiu no Brasil. Então é isso, um frio danado, vamos que vamos, saudade do Brasil, saudade dos amigos, saudade do calor. Um beijo a todo mundo que segue o Acesso Cultural. Tchau!